Esse camarada que trabalha comigo tem 20, acho que tem a sua idade, tem 23 também. Aí ele no 15, nossa, cara, eu comecei a jogar FIFA no 15, né? Aí ele, pô, no 15 ele me detonava, cara, nem via a cor da bola, hein? Comprei 16, comecei a jogar, 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 e agora a gente faz os amistosos, né, aqueles campeonatos. Eu tô com 7 títulos, ele 2, nossa.